Pessoal, estamos aqui, é um misto de unboxing e instalação aqui na Teneré 250 do Cavalete Central que eu comprei, comprei o Cavalete Central no Mercado Livre, como vocês estão vendo aqui, e eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui a caixa e vou mostrar para vocês o Cavalete aqui que vem dentro, e a gente já vai fazer a instalação, tudo em um vídeo só, beleza? Então, vamos fazer o seguinte, vou abrir aqui e já volto. Está ali a caixa, pessoal, vazia, e aqui está o Cavalete Central, né, eu botei, comprei o da Coyote, né, e aqui está aqui o código, para quem quiser saber, né, você vê que ele é o mesmo da Teneré 250 e da Londres todos os anos, como está dizendo aí na etiqueta, né, e está aqui completinho, embrulhadinho, e aqui está preso aqui naquela faradinha quando quer poder botar no Cavalete, a moto, está preso aí com fita adesiva, o vídeo vai chegar com os demais parafusos e peças aí que compõem o kit de instalação, então eu vou abrir aqui e já volto. Bom, pessoal, está aqui o Cavalete aqui aberto, né, está aqui a borrachinha do batente dele, vou até já colocar a borrachinha no batente, né, são quatro arruelas normais, quatro arruelas de pressão, a mola, quatro parafusos e quatro... é quatro, né, é, quatro parafusos e uma mola, dois, é, como é que fala, ponteiro, fechamento, acabamento, podemos dizer, né, para você, é, ali onde vai preso o Cavalete, né, dois suportes que vão presos na pedaleira, esse Cavalete, ele é preso na pedaleira, né, e aqui está o Cavalete em si, né, o batente ele vai aqui, né, é só encaixar aqui, né, tá vendo essa ponta aqui, tu vai enfiar aqui nesse buraco daqui, essa parte, né, olha só, olha pelo outro lado, e aí tu vai puxar aqui com o alicate ou com a mão mesmo, geralmente com o alicate tu pega aqui e puxa, deixa eu ver, com a mão eu consegui, tem gente que não consegue com a mão, mas aí você puxa com o alicate, né, tá fixo o batente, já coloca aqui, essas tampinhas, né, elas vão aqui pelo lado de dentro, certo, ó, elas vão pelo lado de dentro aqui, tanto desse lado, quanto desse lado, e o Cavalete, ele vai preso, isso aqui vai preso junto à pedaleira, né, e ele, e essa parte aqui, tá vendo essa parte aqui, grande aqui, redonda, ela vai encaixar aqui pelo lado de fora, ó, assim, certo, e aí, dos dois lados, né, tanto do lado de lá, quanto do lado de cá, e essa tampinha, ela vai por aqui, pra quê? Pra evitar que entra sujeira, poeira, água, né, então, por isso que vai essa tampinha, então, essa tampinha eu conselho você colocar antes de montar o Cavalete, beleza, né, você encaixa aqui, bate com o martelo de borracha, vai empurrando com a mão, né, e você encaixa ela aqui dos dois lados, tanto aqui, quanto aqui, né, deixa eu tirando aqui, deixa eu tirar a tampinha daqui aqui também, botar pra ali, pra não perder, e tá aqui o Cavalete, aqui, o outro olhado, olhando por cima ali, a parte que já botei o batente de borracha, aí vou fazer o seguinte, eu vou botar as tampinhas de plástico aqui, né, pelo lado de dentro, né, porque aquelas duas peças ali, ó, elas vão encaixar daqui pelo lado de fora, dos dois lados, então vou botar as tampinhas de plástico pelo lado de dentro, com a ajuda de um martelo de borracha que eu tenho pra poder não machucar, entre aspas, podemos dizer, né, as tampinhas e não quebrar, não quebrar, e elas saírem e não adiantar nada, beleza, eu vou fazer isso aí, vou posicionar a moto aqui pra começar a explicar pra vocês como é que eu vou fazer efeito a instalação, como é que a gente vai fazer a instalação. Bom, pessoal, tá aqui, né, os dois parafusos, vamos usar dois parafusos, duas vai alando mais, duas vai alando de pressão. Aqui pra tirar, vamos começar pelo lado do descanso, né, que é onde é o descanso lateral, é onde prende a pedaleira, é uma chave de 14mm, você vai tirar esses dois parafusos, né, eu aconselho nessa hora você apoiar a moto em algum lugar, ou como vocês estão vendo o pezinho aí da minha esposa, né, minha esposa tá, olha o pezinho dela, tá segurando pra mim aqui a moto, né, enquanto eu faço o serviço, que depois que fizer esse lado aqui eu vou botar o cavalete lateral, o apoio lateral de novo no lugar e eu posso liberar ela, que o resto não precisa mais de ajuda de ninguém, ou você apoia na parede, ou ia apoiar aqui na parede, né, só que vai chegar a carro ainda, aí vai dar problema, né, então pedi ajuda dela que era rapidinho, né, então já fechei aqui, já tirei o torque, né, dos parafusos, vamos tirar. Cuidado que entre aqui e o chassi, o quadro da moto, tem uma arruela, essa arruela deve cair e você vai usar ela, ó, cadê a arruela, aí ó, caiu a arruela aqui, ó, tá vendo? Ela fica entre o suporte lateral do pezinho e o quadro da moto, né, deixa eu terminar de tirar o parafuso aqui e já volto. Arruela, tirar o parafuso, põe aqui apoiado de uma certa forma, né, tá num, porque aqui tá junto com o sensor, né, do, do, do pezinho, né, e eu vou, mas antes de colocar aqui, vou dar uma limpada aqui, peraí. Bom, pessoal, né, aqui no manual não tem nenhuma instrução, então eu vou botar o parafuso, ok, não vem manual de instrução, na verdade, junto, né, arruela normal e arruela de, que é, parafuso, arruela de pressão e arruela normal, né, se não me engano é assim a ordem, se não for depois eu corrijo e falo pra vocês, tá? Nós vamos colocar aqui, aí, aí nós vamos colocar aqui, desculpa, nós vamos colocar aqui, né, esse, desse lado de cá, né, esse suporte aqui, né, essa parte aqui virada pra lá, né, pro outro lado, e ele vai entre a pedaleira e o chassi da moto, né, e aí coloca aqui, ó, o parafuso, coloca aquela arruela, né, arruela que fica ali atrás, deixa eu dar uma limpada nela, a arruela que vai, que entre o chassi e o pedal e encaixa aqui o pedal, no lugar. E comece enroscando sempre com a mão, tá? Nunca comece enroscando com chave e tal, porque tem que entrar com a mão direitinho pra não dar problema na rosca aí do quadro da moto. Beleza, já entrou, agora vamos repetir o mesmo processo ali embaixo. Parafuso, arruela de pressão, arruela, Encaixa aqui, e aí entre o suporte e o chassi da moto, põe a outra arruela, e aí parafuso aqui no lugar aqui do quadro. Beleza? Agora é só apertar, você já pode dar um aperto aqui, tranquilo, né, não precisa dar só com coisa não. Deixa eu afastar a câmera aqui, para poder eu dar um aperto melhor. Ah, só que aqui, não é chave 14, aqui eu só preciso de uma chave, um soquete, uma chave fixa 17. Pronto. Está apertado aqui, já pode apoiar a moto. Natália, pode arreglar a moto aí. Vou lá de cá. Pode deixar ela vir, vem devagarinho. Vou deixar até um paninho aqui embaixo, não, vou deixar o pano aqui embaixo para poder não escorregar, vem. Pode deixar, pode deixar, pode deixar. Aí. Ela levanta, está vendo? Ela levanta. Ela levanta bem. Pode soltar. Isso aí. Ó, está bem fixa. Né? Já está bem fixa, bem apertado ali. Né? Esse aqui você usa uma força suficiente para arroela de pressão, né, amassar ela. Né? Beleza. A parte mais difícil é essa, agora você consegue fazer tudo sozinho, né? É... Agora eu vou reposicionar a moto aqui no lugar que eu pego um pouquinho de sombra, que está um pouco de sol, está bem quente. Ainda está uns 35 graus aqui no Rio de Janeiro. E eu vou... Para poder terminar o processo pelo outro lado, tranquilo? Bom pessoal, estou aqui do outro lado, já posicionei a moto aqui de um lugar. Do lado de lá, vocês viram e já apertei. Eu já apertei, né? Vocês já viram. Agora, a chave é 14. Né? Eu vou afrostar, tirar o torque desses dois parafusos aqui, beleza? Tirar o torque desses dois parafusos e já volto. Bom pessoal, uma coisa importante, né? Um passo importante, né? Já foi o cheque... Tirei o torque aqui do parafuso aqui da pedaleira. Como é a pedaleira do freio, isso eu vou tirar quando for necessário. Quando for fazer a colocação física dessa parte aqui. Mas está vendo esse pino aqui? Que vai ficar do lado de cá. O pino do outro lado, está vendo? Tem que, ó... Colocar a graxa. Vou botar a graxa azul, né? Que é a graxa que eu tenho. Que é a graxa de rolamento, né? Esqueça de cor. Você tem que usar sempre graxa de multiuso para rolamentos. Sempre graxa para rolamentos, né? Cor é cor, né? Cor é um pigmento que dá cor, né? Nem toda graxa azul para rolamento. Né? E nem toda graxa para rolamento é azul. Eu tinha uma lá em casa da Ipiranga. Se não me engano, ela era da Ipiranga e ela com a cor de graxa normal, né? Aquela cor multiuso. Mas aí eu vou botar a graxa aqui, né? Enrolar bem de graxa aqui em volta, né? O cavalete, ele vai encaixado ali, ó. Assim, ó. Ele vai encaixado assim. Certo, ó. Está vendo, né? Que vocês estão vendo ali, ó. Aquela parte aqui do cavalete vai encaixar ali, né? Então, coloque graxa aqui nesse pino. E aqui também, né? No cavalete, né? Vou mostrar pelo outro lado, ó. Aqui nesse buraco do cavalete. Do outro lado e desse daqui, beleza? Eu vou fazer isso. E aí eu já volto. Bom, pessoal. Vamos aqui tirar aqui. Já passei graxa lá. Não se esqueça que do lado de cá, se não me engano, não tem arruela, né? Entre a pedaleira e aqui. Se não me engano, não tem, ó. Não tem arruela, né? Então, tirei o parafuso. Vou tirar o segundo. Beleza? Confirmando, ó. Você passa aqui, você não tem arruela. E do lado de cá está bem limpo. Ao contrário do outro lado. Porque do outro lado é o lado da corrente, né? Mas mesmo assim, eu vou passar o pano aqui para desencargo de consciência, né? Se tiver alguma sujeira, a gente já tira. Mas não tem nada bem limpo, né? Então, vamos naquela ordem, né? Do parafuso, né? O parafuso, arruela de pressão e arruela normal, ó. Está aqui a ordem. Beleza? E aí, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos encaixar o cavalete lá do outro lado. Já vamos encaixar lá do outro lado. E de vez que consigo mostrar para vocês aqui de outro ângulo. Pronto, pessoal. Vamos lá. Vou encaixar ele lá do outro lado. Nessa parte aqui, ó. Nessa parte aqui, lá do outro lado que eu botei primeiro. Encaixei. Beleza. Esse daqui, do lado de cá, ele vai pelo lado de fora da pedaleira, certo? Ele vai aqui pelo lado de fora da pedaleira. Deixa eu tentar virar a câmera para o ângulo melhor. Aqui. Ele vai pelo lado de fora. Por quê? Porque o lado de cá é o lado que tem a mola. Essa parte aqui é a parte que prende a mola, né? Esse daqui virado para baixo. E ele vai pelo lado de fora da pedaleira. Então, encaixa aqui. Encaixa aqui os buracos do parafuso. Vamos botar o primeiro parafuso aqui. Encaixa lá no suporte da pedaleira. E vamos encaixar aqui no buraco aqui agora. Do quadro. Segura aqui o cavalete para poder você parafusar com a mão. Como eu sempre falei, né? Parafuso sempre com a mão o máximo que você puder. Para mesmo que você comece a entrar bem com a mão, quer dizer que a rosca pegou direitinho. Não tem risco de danificar a rosca da onde quer que você esteja. Parafusando. E no caso aqui do quadro. Vamos acertar aqui o buraco de cima também. Beleza. Agora com a chave 17 nós vamos apertar aqui. Tranquilo? Deixa eu trocar aqui o bico aqui do soquete. Vamos com a mão mesmo. Sem botar a chave para catraca. Em cima também. Beleza. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos apertar aqui. Bem apertado, né? Está bem fixo. Vamos lá. Antes de finalizar, verifica aqui, ó. Está andando bem, ó. Começou estava duro, mas agora está mais firme. Está mais mole no caso, né? Beleza. Apertar ali embaixo e apertar em prafuso de cima. Bastante firmeza. Não precisa ser... Toda a sua força do mundo. Porque aí tem a... Arroela de pressão, né? Que a arroela de pressão vai dar pressão suficiente para que não fique... Escapando, né? Para que não tenha chance de escapar. Beleza. Agora vamos... Agora vamos posicionar aqui. Porque o que falta agora, basicamente, é colocar a mola. Deixa eu me posicionar aqui para colocar a mola e já volto. Bom, pessoal. Já está aqui posicionada a moto, né? Olha a tempestade. Aqui peguei. Não é mais que consegui botar a moto aqui para dentro. Agora vamos colocar a mola. Beleza? Presta atenção aí. A gente viu que eu vou mostrar. Eu vou mostrar que é a técnica ninja, mas que não tem erro. Valeu? A parte maior da mola, ela vai para cima. Tá? Para quem não pegue aqui no parafuso. Não fique pegando nesse parafuso aqui. Tá? Se você botar ao contrário, a mola, ó. Ela vai pegar nesse parafuso. Beleza? Agora você vai cortar a chave de fenda aqui. Vai levantar aqui o cavalete e vai fazer força com a chave de fenda. A mola vai girar pela chave de fenda e vai pegar aqui. No caso aqui eu estou usando uma chave de fenda. Ó. Já. Desceu. Agora é só puxar a chave de fenda com cuidado. Pronto. Tá a mola aqui colocada. Beleza? Agora eu vou botar a mola aqui no cavalete central para vocês verem como é que isso fica. E aí, eu vou botar a chave de fenda. E também tirá. Vai voltar. Pronto. Bom, pessoal. Como vocês viram aí, estou gravando essa parte aqui para finalizar esse vídeo, tutorial, essa videoaula. Dá para você fazer a instalação sozinho? Dá. Como eu falei, você encosta ela na parede assim, equilibrada assim, o guidão encostando na parede, engata a primeira marcha para que ela não ande para frente nem para trás, aquela parte ali, tu faz logo de cara, do pedal de apoio ali da lateral, tira, coloca ali rapidinho e tal, depois aí o restante você consegue, como vocês viram aí, eu fiz tudo sozinho. É um serviço, esse cavalete assim, preso dessa forma, é o cavalete que eu mais gosto, por quê? Porque aquele que prende no link, quando você for fazer qualquer manutenção no link, tu vai tirar ele, então não vai servir completamente. Aquele que prende no link, ele só serve basicamente para você regular corrente, lavar corrente e tal. Qual serviço que você for fazer, como por exemplo, trocar a balança ali, tirar para fazer lubrificação, não vai poder usar porque ele é preso no link e preso junto a balança. Então esse que é preso ali, nessa parte das pedalinhas, é o mais útil que eu tenho, que eu acredito que tem no mercado, na minha opinião, de quem faz a própria manutenção. Agora quem não faz a manutenção própria, se eu quero facilidade para lubrificar e tal, aí você pode botar pelo outro, mas eu recomendo esse daí. Esse eu coloquei, como vocês viram, o da Coyote, estou gostando bastante dele e pelo tempo que eu já instalei, que eu já usei a moto, só raspou ele uma vez, que foi uma vez que eu subi na calçada, numa calçadinha, que eu tive que subir para poder tirar uma foto num lugar bonito aí, que é um vídeo que vocês vão ver mais para frente aí. Qual eu nunca vejo e mesmo assim foi bem pouquinho, né? Então, em uso normal, na rua, passando em quebra-molas, em lombada, passando como gente normal, né, sem correr, passando normalmente, no uso normal, não tive qualquer tipo de problema, nem fazer curva, nem subir, descer serra com ele. Espero que vocês tenham gostado aí, não se esqueça de compartilhar esse link aí, com todo mundo aí que você conhece que tem a Teneré, que tem a Lander também, seja antiga ou a nova, que é a forma de instalação exatamente a mesma. Inclusive, como vocês viram ali na etiqueta da própria Coyote, colado na embalagem, é a mesma peça, é o mesmo produto, então a forma de instalação é a mesma. Então, compartilha aí com esse pessoal aí, porque o cavalete é muito útil, o cavalete central, para mais diversos tipos de uso, né? E não se esqueça também de dar aquele like, né, aquele like sinistro aí, para poder ajudar a referenciar e ajudar o canal aí no YouTube. Valeu, pessoal! Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!